Bom dia pessoal, ou boa tarde, boa noite, conforme vocês estejam a ver este vídeo. E peço que eu passei para se estou com olheiras ou se estou com a voz fraca, porque eu acabei de acordar, também venho agora rápido, tenho que ir para a escola, já são 8h, tipo qualquer coisa, ou às 8h30, e então, eu vim a vos pedir desculpa por ter dito que repinha vídeo aos desenchubos, eu sei que é um bocado abuso, mas eu tentei, tem que se crescer aos poucos. Portanto, eu hoje vou ao shopping com os amigos, vamos comer lá, e talvez faça lá alguns desafios para vocês verem, talvez faça o chão em lava, não sei, se calhar quando estivermos a comer, eu posso fazer, tipo, o que é mais provável. E pronto, eu só vos venho, tenho que pedir desculpa, acho que abusei um pouco, mas yeah, se gostarem do vídeo deixem um like, subscrevam, estamos quase a chegar aos 20 subs, faltam, tipo, 40 e tal inscritos, portanto, divulguem também, e vai, eu vejo-vos, vou tentar gravar na escola, e pronto, vejo-vos lá. Vocês agora podem ver que eu não estava a mentir no vídeo dos 20 factos, eu estou com uma preguiça de vestir o casaco que vocês nem... E pronto, lá vou eu, só os peguei tantas de ninguém, muita gente na rua, senão não vou conseguir gravar. Fotos as escadas. Lembram-se no vídeo dos 25 factos, eu tenho todos via uma beca já devia estar a ir para a escola, lembram-se no vídeo dos 25 factos que eu disse que gostava de explorar cenas com os meus amigos? Mas, yeah, vou-vos mostrar agora uma beca, tipo, nós abrimos este buraco porque houve aqui uns homens que estão diretos na parte, eu mostro-vos agora. Pronto, é isso tudo, tipo, nós entramos por aquela janela ali, exploramos isso tudo, o problema é o lama, e há uma mulher aqui atrás, que está no chefe a foder, nós entramos por aquele buraco ali, onde está a cena azul, e pronto, exploramos isso tudo, até que nos prenderam cá fora, porque não nos deixam entrar mais, acabei de sentar no, ai, sentei-me para a tal, sentei-me na água, tenho o cu todo molhado. Estou aqui com o Bracique agora, e com o Kevin, vamos agora aí ao shopping, e pronto, vamos fazer o desafio do show em lava, né? O que queres fazer? E tu, Kevin? O desafio do show em lava? Está de semana, então, até já. Pronto, estamos aí. Mete uma piada. Oh, Nuno, sei o que vais ver isto, olha ali. Seu gordo de merda, fazer refio. Vou fazer a segunda cara. Vocês têm 5 segundos, para o que eu chegar lá, vai. Vai, 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Desespero de chão, Francisco. Achavam estas mochilas fixe, man? Olha, o que é que vocês acham? O que é que vocês iam fazer escondido? O que é do Kevin? What the fuck? Kevin? Kevin? Olá, Kevin. O que é? Olha, chamava, 5 segundos, 5. 4, 3, 2, 1. Nós avistámos o habitat de Mundural. Oi, avistámos o animal. Atacámos o animal. Ataca, ataca, ataca o cacho. Está aqui o animal. Está aqui o animal. Está aqui o animal. Está aqui o corrente. Está aqui o corrente. Olha, olha, olha. Se o Kevin for para a rotunda, você tem que deixar muitos likes. Ouveis, Kevin? Eles têm que deixar muitos likes. Olha onde vir, filhas. Olhais as neiras. Francisco, ele vai para a rotunda. Se você for para a rotunda, o que é que eles têm que deixar? Like, vai. Olha, olha, olha. Estou ali. Foi mesmo. Olha, olha. Olha, olha. Kevin, siga aí. Siga aí, filho. Tu és-me aqui ainda retardado. Tu e Francisco. Olha, olha o gordo. Olha, eu disse que eu te fosse para a rotunda, eles têm que deixar like. Não tem like. Não tem like. Não tem like. Não tem like. Viu lá, tem que deixar like. Deixa like e comentar. Francisco anda lá. O que? Uau, sou. Deixa eu like. E bem, pessoal, foi este o vídeo. Mais um retardado. Agora está ali a subir um posto. Eu só me dou com pessoas retardadas. Chega aí, chega aí. Vai. Digam Deus. Fica bem, Kevin. Fica bem. Fica bem. Fica bem. Diz adeus. Ah, tchau, adeus. Deixe like. Quando é que me vais pegar pelas cenas que nós fazemos? Corta, corta, corta. Vai, fiquem bem. Deixem like, subscrevam. Estamos quase a chegar aos 200 subscritores. Like. Deixa eu ser autista. Se chegar aos 200, o Nuno vai comer erva comigo. Está aí, está aí dito. Comemos os dois ervas se chegar aos 200. Ok, ok, ok. Comemos os dois ervas. Ah, o gordo filma. Não gosto de erva, sou viteriana. Não sou viteriana. Não gosto de erva, sou viteriana. Não sou viteriana. Policia, este foi o vídeo. Acho que não se pode chamar vlog, porque isto... Ah, pode chamar vlog, não se pode chamar daily vlog, não é? Yeah. Então pronto, isto foi o primeiro vlog aqui do canal. Não consegui mostrar na escola, mas... Ele queixa-se que a casa ainda é mais longe, mas acho que encontramos já. Ai, pelo menos é a casa da tua. A tua é um barraco. Mas a tua é uma casa amarela. Vai, vai, vai. Agora é o final do vídeo. A minha amarela. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem like. Eu esqueci de olhar para a câmera o tempo inteiro. Portanto, deixem like. Comentem sobre o que acharam. Partirem com os vossos amigos. Sei lá, subscrevam. Não, já disse, estamos a chegar aos estudantes. Divulguem nas redes sociais, pá. E ai, ai, se quiserem mais vlogs, assim, deixem muito like e comentário. 80 likes. Não, não vou com metas. Não vou com metas likes. 80 likes. Está aqui dito. E da rotunda, 80 likes. 80 likes? Eu corro à passadeira só de boxers. Com as calças nos joelhos. Ok, então. Eu e o Kevin. Eu e o Kevin. Anda cá, não. Eu e o Kevin, se chegarmos aos estudantes subscritos, vamos comer... Comemos erva. Comemos erva, então. Eu e o Kevin, se chegarmos aos estudantes... Então vai, venham cá os dois. Então vai, fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.